A Paz do Senhor Oh, 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 oh Que Deus te abençoe, querido irmão Oh, 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 oh Que Deus te abençoe, querido irmão Viemos aqui pra Jesus adorar Com muitas canções ao Seu nome e louvar Mas quando a gente for embora daqui Queremos lá fora a Jesus servir Oh, 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 queremos lá fora a Jesus servir Oh, 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 queremos lá fora a Jesus servir A vida com Cristo não é fácil não Estreito é o caminho da salvação Iremos subir quando Ele descer Morar em sua casa e com Ele viver Oh, 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 morar em sua casa e com Ele viver Oh, 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 morar em sua casa e com Ele viver A paz do Senhor pra todos vocês A paz de Jesus, digo mais uma vez A graça e a paz no seu coração Que Deus te abençoe, querido irmão Oh, 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 que Deus te abençoe, querido irmão Oh, que Deus te abençoe, querido irmão A vida com Cristo não é fácil não Estreito ao caminho da salvação Iremos subir quando Ele descer Morar em sua casa e com Ele viver Oh, morar em sua casa e com Ele viver Oh, morar em sua casa e com Ele viver Oh, morar em sua casa e com Ele viver Oh, morar em sua casa e com Ele viver Viver, viver